A primeira palestra desta tarde tem como tema Troubleshooting de redes, computadores e sistemas. E para apresentá-la, eu convido o Sr. Bruno Ramos, analista de redes do ponto de presença da RNP na Bahia. Bruno, que é graduado em Ciência da Computação por aqui pela Universidade Federal da Bahia e atualmente é mestrando no mesmo curso aqui também na instituição. Foi gestor da Rede Acadêmica de Computação Agraco, aqui da UFBA. E os principais interesses dele vão desde redes tradicionais, redes móveis e 5G, até Linux, automação e infraestrutura. Então, vamos acompanhar, Bruno. Boa tarde, pessoal. Me chamo Bruno, já me apresentaram, sou analista aqui do POP. É um prazer estar aqui mais uma vez, para passar, dessa vez, um tema mais técnico, o tema de troubleshooting de redes. Troubleshooting é basicamente, começar pelo que é troubleshooting. Trouble de problema e shooting de atirar. Então, seria basicamente você mirar e atirar exatamente no problema. Diante do problema que está acontecendo em sua rede, você conseguir acertar exatamente onde é que ele está, a partir de fazer testes e excluindo possibilidades, e daí, a partir, você conseguir mirar exatamente onde é que o problema está. Então, aqui na agenda de hoje vai ser casos reais de troubleshooting, passa casos de indisponibilidade de internet, total, parcial, casos de lentidão, total e parcial. Tentar trazer algo mais para o dia a dia da gente aqui, que pode ajudar tanto na realidade da instituição, como até no dia a dia, você mesmo, já que a gente está tão conectado. A gente vai falar de ferramentas de troubleshooting, ao longo da discussão dos casos, e essas ferramentas, a maioria, é pertencente ao Linux. Mas, aqui, a ideia não é focar nas ferramentas, mas no formato de resolução. Aí, vocês podem adaptar o formato de resolução ao sistema operacional, roteador, switch que vocês estiverem trabalhando. Então, vamos começar com o primeiro caso aqui, que é o de indisponibilidade total de internet de clientes CRNP do interior. O primeiro caso vai ser quando a gente, o POP, detecta a falha. O segundo caso, quando o POP não detecta a falha, mas o cliente reporta que está sem o acesso à internet. Então, vamos lá. Esse aqui, antes de continuar a falar do cenário, a gente tem uma imagenzinha aqui, bem resumida, sobre como é o ambiente, a topologia. Lá do canto direito, aqui do canto direito, a gente tem o campus do cliente, onde a gente tem o equipamento de borda do cliente, o roteador da RNP, o switch da operadora, aqui a nuvem, a operadora comercial, lá do interior até cá, Salvador. Aqui a gente tem o switch da operadora, o roteador de distribuição do POP, onde está conectado não só esse, mas diversos outros clientes da RNP, o core e o roteador de borda aqui da RNP. Então, essa é a topologia geral aqui, desse cenário aqui de conectividade de cliente à RNP do interior. E a gente vai focar nesse quando o cliente repara que falha na internet. Então, vamos lá. Esse primeiro caso, onde o POP BA detecta a falha, e a gente busca saber com o cliente algumas coisas, entre elas, o roteador RNP e o switch da operadora estão ligados. Aqui na imagem anterior, esses dois caras aqui estão conectados, porque quando o POP percebe a falha, ele percebe que essa conectividade daqui do POP para o roteador da RNP está perdida. Então, pode ter sido falha elétrica no campus, pode ter sido uma falha elétrica na região, que disponibilizou o link da operadora na região. E aí a gente faz diversas perguntas. Dentre elas, pergunta-se a falha elétrica, solicita o cliente verificar, de fato, se o roteador e o switch estão ligados, se o rack onde esses equipamentos estão, estão lá no campus dele, se ele está com energia, está corretamente energizado. Outras perguntas que a gente faz é, a gente quer saber se o roteador RNP não perdeu configurações após a falha elétrica. Existem casos de após a falha elétrica, o equipamento perde a configuração. Então, como é que a gente busca saber isso? A gente pede para o cliente verificar se existe LED de alerta no roteador, ele tem um status lá de vermelho de alerta, acrítico, um LED amarelo de alerta, só atenção, precaução. E a gente busca saber fisicamente se o cliente vê esse tipo de alerta. Se não vê, a gente faz um outro teste, que é, tente pingar, fazer um teste de ping, como a gente fala, pingar, que bota um verbo, ping para o IP do roteador, na LAN e WAN, para saber se pelo menos o roteador RNP está com as configurações. Então, se o roteador RNP estiver com essas configurações, a gente sabe que o roteador RNP não perdeu a configuração, então, é muito possivelmente algum problema na infra da operadora. A gente tenta causar alguma falha elétrica que teve se acabou indisponibilizando o link da operadora, nesse meio do caminho. Certo? Então, roteador RNP e switch da operadora estão com cabos e fibras conectados. Uma outra pergunta que a gente faz é para garantir que está tudo certo dentro da instituição do cliente, para daí ter certeza que o problema pode ser no campus da operadora. E a gente faz esse teste aqui do nosso lado também. Verifica se os cabos estão todos conectados, está tudo certinho aqui do nosso lado. O caso dois seria já o caso que o POP não detecta falha, mas o cliente diz que existe falha. Então, aqui a gente já sabe que o link da RNP está... A gente busca saber quais foram os testes feitos pelo cliente, porque na visão da gente está tudo ok. Então, na visão da gente está tudo ok e a gente acha que pode ser algum problema interno do cliente. A gente busca saber mais informações dele. Quais foram os testes que você fez, você tentou acessar quais sites, quais serviços, se foi serviço interno, pode ser algum problema no fornecimento do serviço interno mesmo de vocês. Não seria a lentidão essa falha que o cliente às vezes reporta. Ao invés de ser indisponibilidade de acesso, é somente a lentidão. Então, já é um outro troubleshooting diferente que a gente faz. Que a gente vai até falar mais para frente. Então, qual DNS que vocês usam? Às vezes, a falha de acesso à internet é simplesmente um servidor DNS que não está respondendo e tudo mais. Aí, pergunta se afeta toda a rede ou se não. Então, a gente tenta buscar o cenário de teste que o cliente fez até para incentivar ele que nas próximas vezes ele faça aqueles testes para já chegar para a gente com um diagnóstico mais completo, de certa forma. A gente pergunta isso também porque às vezes o cliente fez esses testes, mas fica naquela. Vou ter que descrever tudo para ele. só falhou aqui e tal, mas eu já vi, realmente é falha na internet, mas a gente quer pegar esse feedback mesmo. Então, um outro teste, a gente verifica se a porta LAN do nosso roteador está up. Deixa eu voltar aqui nessa interface. A gente verifica se essa porta aqui está funcional. Se ela está up, se ela está como se o equipamento do cliente estivesse pelo menos ligado. Isso aí, disponibilizar realmente todo o acesso à internet do cliente. O que mais? Faltou mais um. Então, a gente solicita que o cliente faça um ping para o IP de gate do roteador. Isso é que garante que o roteamento interno do cliente está ok. No roteador RNP, o Pop Bahia faz pings a partir do IP de gate do cliente para garantir que o acesso do roteador à internet está garantido. Porque se a gente só fizer um ping teste de ping do roteador do cliente, o IP de origem do pacote vai ser dessa interface daqui. A gente quer forçar que no teste de ping remoto que a gente faz saia com o IP dessa interface aqui de conexão com o equipamento do cliente. Para garantir que a internet consegue voltar até cá. Certo? E aí, como a gente executa aqui, se a gente sofrer, se o próprio Pop tiver com dificuldade no acesso remoto ao nosso roteador, então significa que pode ter mais algum problema realmente. Então a gente desconfia de problema de MTU, de fragmentação de pacotes ou de alta perda de pacotes no enlace. Que é outra coisa que a gente verifica também na hora que ele reclama disso. mas esses dois problemas a gente vai falar mais para frente. E como eu tinha dito anteriormente, a gente verifica se a resolução DNS do cliente está ok. A gente pede para ele realizar ping para fazer um teste básico de ping com algum nome e ver se retorna. E a gente espera que não dê esse tipo de erro na saída, como nome ou serviço desconhecido. Isso aqui indica logo de cara que tem algum problema na resolução de nomes do servidor que ele está usando. Se ele estiver usando o servidor do POP, então realmente tem algum problema no nosso servidor. No nosso servidor do POP. Mas se ele estiver usando outro, a gente pede use o nosso, refaça o teste e veja se funciona. E a gente sempre encoraja que todos usem o nosso servidor DNS. Ao invés de usar o do Google, ao invés de usar outros. Manter o escopo local e evitar, como a gente teve um problema mês passado, da indisponibilidade do Google que quem usava o DNS dele teve problema. A gente vai até falar desse caso mais para frente. A gente vai lidando que a resolução do DNS do POP está ok. Se o teste do cliente usando o DNS tiver problema, pode ser algum possível bloqueio no seu firewall. Ou então, se o teste do cliente usando o DNS próprio der problema, pode ser alguma falha no DNS interno. Vamos lá, vamos lá que a gente tem muito caso hoje pela frente. Caso 3, de implantação de link. É na hora que o novo operador entrega um enlace para a gente, entrega um enlace desse aqui, e a gente não consegue ter comunicação. A gente que eu falo, o POP, não consegue se comunicar com o equipamento dele remoto aqui. quais podem ser os problemas para isso. Então, a gente verifica se as portas Ethernet estão funcionais em ambas as pontas, mas, ainda assim, não funciona o ping. O ping é uma coisa simples, você configura um ponto a ponto, de um lado para o outro, a gente espera que funcione. Se não funcionar, a gente já desconfia logo de cara de problema de VLAN, de problema de passagem da VLAN da operadora, porque muitas operadoras entregam links clientes da RNP utilizando o VLAN, o VLAN Q&Q. E a gente já desconfia de cara de possível problema desse tipo. Então, a gente solicita a operadora revisar a configuração da entrega desse enlace, se for VLAN, a gente pede para revisar a configuração deles. Aí, a gente pergunta, foi configurado, a gente pede para eles revisarem, foi configurado na porta certa, dos equipamentos certos, fim a fim, em todos os equipamentos do meio do caminho. A RNP cobra que se a VLAN seja entregue com porta ANTAG. Então, não deve ter o tag de VLAN na porta de acesso da RNP. A porta que eu me refiro é essa daqui. Essa daqui. Entre o switch da operadora e a distribuição dos dois lados. Não deve ter tag de VLAN aqui. Certo? E aí, a gente solicita que a operadora a gente passa os nossos endereços MEC dos nossos equipamentos e pede ou a operadora, verifica-se onde é que está parando esses endereços MEC aí na sua infraestrutura. Isso vai ajudar vocês, no caso, a operadora, a operadora verificar onde é que está o problema na infra dela. Eles têm que identificar que o MEC da ponta A chega a ponta B e vice-versa. E a operadora detectar que o equipamento não recebe o MEC da VLAN. Em caso de loop na rede, tem caso de VLAN, loop layer 2, um problema comum até que acontece, é de flap de MEC entre as portas do switch. Isso acontece por causa de loop. Então, se a operadora durante o seu troubleshoot verificar que o MEC está saltando de portas, pode ser algum loop no layer 2 aqui, que eu vou explicar mais ou menos agora como é que acontece. Então, o processo normal de aprendizado de MEC no switch, o switch aprende o MEC pelo campo MEC de origem na porta de chegada. Então, digamos aqui que o equipamento 2 envia um ARP Broadcast na VLAN 100 aqui, que está na VLAN 100 de todas essas portas do switch. E aí, o switch aprende o MEC desse equipamento 2 que é por essa porta aqui, porta 10, e ele pega esse pacote e encaminha para todas as outras portas. Até aí, tudo bem. E todos os outros switches aprendem devido às portas verdes o MEC do equipamento 2. Em caso de loop, em caso de loop, digamos que o switch 1 esteja conectado aqui a esse outro switch que tem um loop aqui com com outros switches. E aí, no caso, o pacote que o equipamento 2 enviou, ele passa, de certa forma, intacto, com o mesmo MEC de origem, tudo, ele não foi tratado, ele volta por essa porta e chega nesse equipamento aqui no switch 1. Então, ele é apreendido nessa outra interface aqui. E aí, quando você chega e dá o comando de visualizar os MECs apreendidos, você vê que o MEC desse cara está pulando. Uma hora o comando está em um lugar, outra hora que você executa o comando, ele está em outra porta. Então, esse é um comportamento que vai implicar em perda de conectividade no ping e o cliente vai reclamar que está oscilando. Uma hora funciona, outra hora não funciona. Se envolver BGP, a acessão BGP vai ficar oscilando, enfim. Então, a falha no Google, a falha no Google no Rio de Janeiro por duas horas. Essa aí pegou um monte de gente de surpresa. Os relatos iniciais foram que a falha foi no acesso geral à internet. Chegou lá, fez o teste de ping 888, não funcionou, meu Deus do céu, a internet toda parou do mundo. Minha internet não está funcionando, acabou tudo. Não, não é assim, tá? Falha geral, o que foi identificado foi que a falha geral foi para quem utiliza o DNS do Google, que é esse aqui, realmente parou tudo, que não resolvia DNS, ninguém acessava nada. E a queda no Brasil foi do Gmail e do Google Drive, até onde eu saiba. Pode ter caído mais coisa. Teve até alguns comentários no Twitter aqui. Gente, o Gmail caiu, afetou o meu trabalho. Parei para pensar que fora do meu trabalho, a minha vida inteira está nos servidores do Google também. Então, parou o Google, parou a vida de todo mundo. Opa. Opa. Então, como eu tinha dito, na hora que eu for fazer um teste de ping, não pinga só para o Google, o Google pode estar fora. Vamos fazer outros testes, tem vários outros nomes para resolver. Se quiser fazer teste para IP direto, vocês que são clientes do Pop, pode fazer direto para os nossos servidores. esses aqui são alguns IPs. Está passando. Passando sozinho. Esses são os nossos IPs. Se, porventura, vocês fizerem ping lá para o 888 e não funcionar, perder alguns pacotes, é normal, porque o Google também faz rate limit de resposta ICMP. E, como estava tendo um problema de acesso à internet, um dos testes é o quê? É verificar se o DNS está funcionando. Então, você faz um ping para qualquer domínio e vê se resolve. Então, se não resolver, você, poxa, já poderia fazer o teste com o servidor daqui do Pop e ver se estava com problema ou não. Quem fez esse teste percebeu que o problema era no DNS do Google e tudo mais. eu tentei replicar o teste, o cenário, só que o problema já tinha passado, mas foi basicamente isso aqui. De minha máquina, eu fiz um teste de trace route para 888 e queria ver onde parava. Quando teve o problema, parou aqui no backbone da RNP. Não tinha essa resposta número 7 aqui, não. Então, chegou aqui no backbone da RNP, parou. E o pessoal começou a abrir chamado com a RNP querendo saber, naturalmente, por que da falha e questionando se o problema era no roteamento da RNP. Então, foi visto depois, o pessoal analisou que o problema não era, na verdade, no roteamento da RNP. era algum problema realmente no AS do Google, que é o AS 15169. E a solução foi temporariamente a RNP desabilitar filtros para bloquear a comunicação do AS da RNP com o AS do Google lá no IXRJ, o ponto de troca de tráfego lá. E aí, o problema se minimizou, porque a rede nacional de ensino e pesquisa começou a acessar o Google por outras rotas, exceto essa que estava com problema. O roteamento estava certo, só que quem disponibilizava o conteúdo estava com problema. Então, não teve jeito. Vamos lá, outro problema. Site indisponível. Sites A, B, não estão acessando no navegador. E aí? Vamos fazer o teste, então, de ping V4 e V6. Mas, ainda assim, ping é inconclusivo, por quê? O host final pode estar bloqueando esse MP. Ele pode fazer um, ter uma política lá bem restrita de bloquear qualquer coisa que seja esse MP. Isso eu aconselhava, mas ele pode estar bloqueando esse tipo de resposta de CMP. Eu vou falar mais para frente também por quê. Não é um boa bloquear esse cara. Então, o que a gente pode testar? O ping testa camada 3, vamos testar camada acima, vamos ver se pelo menos responde na porta 80443 desse site. Então, a gente faz um telnet e a resposta esperada é essa aqui, pelo menos conectar nessa porta aqui. se não responder, se esse telnet ficar vazio aqui, não tiver essa resposta aqui embaixo, e aí pode ser o quê? Então, pode ser realmente um problema de rede. E daí, a gente tem que verificar onde para, via trace route. Trace route, a gente pode ver que a gente pode tentar identificar o dono do host, o dono daquele domínio, onde o trace route parou, que é basicamente o que foi feito aqui para o problema do Google. O pessoal tinha visto que parou aqui no ponto 6, essa entrada DNS aqui é do RNP, vou abrir um chamado com o RNP. Meu Deus do céu, tenho cinco minutos só. Mas aí, eu queria também falar, queria também falar do trace route. O trace route pode dar informações, gerar enganos, porque o trace route pode funcionar enviando pacotes ICMP, UDP ou TCP. Só que, se tiver regra de firewall, bloqueando esses pacotes no meio do caminho, você vai parar de receber resposta. Eu tinha feito um teste aqui, trace route New York Times. Eu estava no Linux, o Linux, por padrão, envia trace route com pacote UDP. E aí, tudo que estava depois do RNP aqui, não disse nada, mas o ping funcionava. numa hora que o New York Times realmente estivesse parando, tivesse parado, a gente poderia achar que o trace route estava dizendo que o problema era na RNP, mas não era. Então, eu repeti o teste, passando outro parâmetro para o trace route, e agora funcionou. Eu passei a opção menos I, a opção menos I forçou o Linux a enviar a requisição por ICMP, e agora a gente descobriu que os saltos 7 e 8 estavam bloqueando para o firewall os pacotes UDP enviados, e a gente não conseguia receber a resposta. Isso é uma ideia para facilitar o troubleshoot de vocês na hora que vocês estiverem fazendo os testes de falhas quaisquer que sejam de acesso. Então, vamos considerar o caso aqui de se tivesse bloqueado UDP e CMP e o TNET ainda assim não funcionasse. Agora, o que a gente pode fazer? Como eu disse, o trace route funcionou também por TCP. Funcionou também via TCP. Então, a gente podia passar a opção menos T no trace route para tentar burlar essa regra de firewall. aí. Como o ICMP tinha funcionado, beleza. Então, o que a gente estava basicamente querendo verificar é se algum novo equipamento da rede vai responder àquele que no nosso caso foi o salt state da RNP. Se ainda assim não funcionar, realmente pode ter algum problema. Na RNP não tem muito o que saber, não tem muito o que fazer nesse caso. A gente abre chamada com a RNP para verificar se o roteamento da RNP está correto. Se a RNP disse que está correto e ainda estiver fora, pode ser algum problema no roteamento do destino de volta para a origem. Pode ser algum problema na volta do pacote. Então, realmente tem que ser aberto e chamado com quem é responsável pelo roteamento da volta. Aí já vai ficar mais difícil. Mas é basicamente esse o alívio de raciocínio. caso 6, download lento e sites internacionais que o tipo excelentidão da internet for total. Nesse caso aqui, qualquer cliente da RNP pode verificar a utilização do enlace dela através do site VIP. Lá vai mostrar a perda de pacote de cada cliente da RNP e é uma fonte boa, inclusive, para as operadoras. Se a operadora quiser saber se o link já está estável, já retornou, pode olhar por lá. Certo. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer é, o link está lento para todo tipo de acesso. Vamos ver quanto é que está a utilização desse link. Se a utilização estiver em 100%, realmente é esperado que o acesso esteja lento porque vai enfileirar pacote, a vazão vai ser mais lenta do que a chegada, vai enfileirar pacote, vai aumentar o atraso, dita e perda de pacotes. Mas o que a gente tem que fazer nesses casos é verificar se o uso de banda é o correto, se é válido esse tráfego que está gerado na rede. Mas, para fazer isso, a gente precisa monitorar a questão de fluxo, fluxo de rede. A gente precisa monitorar os fluxos da rede. Então, a gente pode usar NetFlow, SFlow, IPFix, tudo mais, para conseguir esses monitoramentos, esse tipo de monitoramento. Aqui é uma imagem que mostra o tráfego por porta TCP. Então, a porta TCP de DNS, tráfego da porta web, você consegue ver aqui, através desse tipo de monitoramento, você consegue dizer se houve uma anomalia, se esse tráfego é realmente válido ou não. o outro caso pode ser alta perda de pacotes sem auto uso do cliente. Se estiver perdendo pacotes, então, isso aqui já indica uma possível atenuação de fibra, um possível enlace intermediário da operadora estar saturado ou da operadora que você está contratando, qualquer uma. Então, a gente pode fazer o teste de banda de sua rede através desses sites aqui. Speed Test, CIMAT e similares. Os testes dão somente uma ideia do estado da rede, porque esses testes, queiram ou não, são compartilhados com o restante da internet inteira. Então, a interface de rede do próprio servidor de teste pode estar saturada e não está te dando aquele resultado 100% fiel. e a sua própria banda está sendo compartilhada com o restante de substituição ou de sua casa ou enfim. A validação certa mesmo, pelo menos para os clientes da RNP, é a validação do POP, que a gente para o link, a gente bloqueia que a internet chegue até o cliente e a gente bloqueia a internet a porta LAN do cliente para garantir que nada vai passar naquele link. A gente faz o teste IPERF dedicado. Essa é a melhor opção. O problema é que tem que parar o link. E às vezes é bem difícil a gente conseguir a liberação da instituição para fazer esse teste. Mas a gente faz para validar. Com essa validação a gente pega e fala ó operadora, realmente tem algum problema aí? Vamos ver. Cara, já tenho que concluir, eu tenho mais dois casos ainda, além desse. Eu vou passar bem rápido aqui. Problema em MTO e fragmentação. Vou passar bem rápido aqui. Se vocês tiverem configurado o túnel, seja LGRE, IPsec e tal, vocês vão muito provavelmente cair nesse problema de MTO aqui. Esse problema de MTO vai fazer com que seus light sites fiquem lentos e não finalizem carregamento. Vai aparecer só umas coisas bem pequenas assim na tela, como se fosse imagem. coisas bem... não vão carregar a imagem direito nem nada. Os arquivos vão demorar para iniciar o download e nem baixa. É diferente do problema de lentidão que a página web vai carregar uma hora. Esse aqui não, ela nem carrega. Ou se carregar, ela carrega só coisinhas pequenas. Nesse caso aqui, a gente tem que aumentar na hora que você configurar aqueles protocolos de túnel, você tem que reduzir o MSS estaticamente nos loteadores. para forçar que o payload fique do tamanho do MTU. A outra solução é liberar o ICMP os pacotes don't fragment, fragmentation, v4 e v6 para permitir a descoberta de MTU automática pelos hostes finais. E aí não dá esse problema de MTU. Está bem rápido aqui, tabela NAT cheia. É só passar um caso bem rápido aqui que eu fiz. Tentei acessar o site da Globo, acessei ele e percebi 144 requisições. Se eu estou dentro da minha rede, eu acesso um site, eu gero 144 entradas na tabela NAT. Um site só que eu acesso. Imagine todos os seus clientes, todos os sites que você acessa, tudo mais. Você tendo somente um IP de saída de NAT, você tem no máximo 64 mil portas disponíveis para tradução. Isso significa que só dá para manter 64 mil conexões TCP funcionando ao mesmo tempo. Então, se você tem uma instituição grande e só tem um IP NAT, sua conexão de sustituição pode estar limitada por causa disso. Já teve casos no RNP que a gente viu lá isso. Vamos passar aqui. Internet muito lenta após habilitar IPv6. Esse aqui é um caso clássico também, que os sistemas operacionais por padrão priorizam conexão IPv6. Se sua rede tiver habilitado IPv6, mas o IPv6 não funcional, na hora que você fizer a resolução DNS, vai vir o IPv6 e o IPv4. Vai vir aqui o IPv6 e o IPv4. E sua máquina vai tentar acessar aquele site via IPv6, não vai conseguir só depois de alguns segundos que ele vai conectar, mas aí ele vai conectar de uma vez normal. Então, esse é o tipo de problema que o IPv6 habilitado mas não funcional gera na rede. Então, é basicamente isso, pessoal. Quis tentar trazer casos mais práticos, mais reais aqui, tentar abrangir o dia a dia da gente, que às vezes a gente discute muito o futuro, tal, mas eu queria trazer, tentar trazer algo mais técnico aqui para vocês. Espero que tenha sido útil. Gostaria do feedback, talvez outros ambientes, outros temas que podem ser mais do dia a dia de vocês. Foi difícil fechar o escopo aqui dessa apresentação, mas obrigado. Aplausos Aplausos